Hoje ficou pior, mas não tinha público, mas pela internet estava todo mundo sentindo, todo mundo mandando boas energias, mas mesmo assim foi incrível e será marcante. O surf, todos os atletas têm um pedaço dessa medalha, todo mundo que estava aqui competindo, que está no segundo mundial também é uma vitória para todo mundo, para a gente no esporte só cresce acontecendo tudo isso. Então acho que a gente está vivendo o momento incrível. Para quem eu dedico, sem dúvida é a minha família, os meus amigos que estão ali do meu lado em todos os momentos, nas derrotas, nas vitórias, na alegria, na tristeza literalmente. E essa galera realmente me dá a força. É uma vida normal, mas que é uma vida que para mim é o suficiente, sabe? As pessoas perguntam, ah, você já tem tudo, por que você não vai embora daqui? Eu não vou sair daquele lugar, sabe? É um lugar que me faz bem. Então, antes de embarcar para cá, eu tive a oportunidade de ficar em casa um mês, como eu falei. Então, poxa, porque eu vim para cá, sempre 10% confiante. Realmente, a gente vai ganhar novos agendadores, a gente vai crescer cada vez mais. E espero que quem está por trás ali, fazendo os eventos, que trabalha nas confederações, possam tirar proveito para o lado do bem, para ajudar quem está vindo, para ajudar a nova geração. Acreditar nos seus sonhos, independente do que você deseja, independente dos obstáculos, independente do que as pessoas te falam, acredite em você. Eu não ligo o que as pessoas falam sobre mim. Eu apenas tiro o melhor dos comentários, das coisas que acontecem e tento melhorar como pessoa. Assim, eu vou crescer como profissional, eu vou crescer na vida e Deus vai fazer o impossível, que é o que Ele fez. Qual foi a primeira coisa que você pensou quando você viu a sua prancha a partir do aumento? Eu sabia que era uma prancha muito boa e as outras pranchas que eu tinha surfado não estavam tão legais como aquela. Então, realmente, gerou uma dúvida na hora que eu estava remando. Mas aí, quando eu peguei a primeira, a segunda onda, que eu senti que dava para surfar ali, dava para fazer as notas, né? Porque eu não fiz um set, eu já me senti mais confiante, já me senti melhor. Eu tinha surfado com essa prancha de manhã, com uma quilha grande e não tinha ficado boa. E aí, por isso que eu troquei para aquela que eu quebrei, né? Que era o campeonato inteiro que eu competi com ela. Mas aí, no final, deu tudo certo. Eu acho que quando é da vontade de Deus, não tem essa. Eu quebrei a prancha, voltei, liguei várias ondas, fiz várias notas e ganhei o campeonato. Quem já te deu parabéns, que você amou? A minha mãe. Eu liguei para ela, ela estava lá com o pessoal da TV, da Marradona, que estava sendo entrevistada. E meu pai teve que tomar um banho frio para acalmar. Eles têm problemas de saúde, de pressão, então é difícil para eles assistirem. Qualquer dia desses, eu acho que eles vão embora por causa de alguma bateria. Espero que demore um pouquinho, que aí eles podem me ver vencer mais vezes. Oi, Italo, você falou do Usain Bolt como uma pessoa que você admira e olha para essa medalha. Você tem uma medalha igual a dele, né? É, tem uma aí, já tem uma na bagagem. Acho que a gente tem mais oportunidade dos Jogos Olímpicos em breve no Tahiti. E o Tahiti é um lugar que eu gostaria de vencer também. O Gabriel é bom lá e, poxa, seria incrível participar lá também. Mas, poxa, já fiz história, já estou muito bem com isso agora. Agora eu quero alguns clubes mundiais. Você é campeão de tudo? Você ganhou circuito, ISA, Olimpíada? Falta alguma coisa? Eu acho que sou campeão na vida. É, acho que isso não importa muito. Eu acho que crescer, eu acho que respeitar, amar as pessoas. Eu acho que aproveitar as pessoas que estão ali do teu lado, sabe? Eu acho que isso é maior qualquer coisa. Isso aqui, sei lá, pode ser que enferrugem, descasque. O dinheiro que vai entrar na sua conta na outra semana já não tem mais. Então, poxa, tudo vai embora, né? As suas memórias ficam, a sua história fica. As pessoas estão do teu lado ali. Vão estar do seu lado, quem é verdadeiro. E eu acho que é isso.